O que nós iremos falar aqui talvez será uma redundância, por tudo que já ouvimos, andaremos ouvindo a secretária na séria, mas eu queria ressaltar apenas uma coisa, que há longos anos, há longos anos, tem se falado tanto do combate infantil, tanto, 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 que infelizmente ainda não chegamos a essa exclusão. Nós, recentemente, assistimos em rede nacional a Polícia Federal desvendendo várias empresas com crianças trabalhando no trabalho infantil, a Cátia Braga sabe disso. E nessa manhã, nesse momento, nessa solidariedade tão importante, nós estamos vendo aqui ações, professora Nascente, ações importantes, secretária Kiara, em que a educação caxiense, na CEMECTE, tem feito para combater o trabalho infantil. Mas também eu entendo que não é fácil. Se formos fazermos aqui uma análise, dados, nós iremos ver que isso acontece, infelizmente, devido à desigualdade social. O que faz o trabalho infantil é a desigualdade social. Dificilmente você vai ver uma criança abastada trabalhando no trabalho infantil. Infelizmente, são nas regiões periféricas as pessoas mais humildes. E aí, o governo tem que entrar, trazendo políticas públicas para melhorar a educação, para melhorar as escolas, trazendo, principalmente, escolas integrais, para que as crianças possam estar ali estudando. Porque eu entendo que uma escola integral, que eu sou de mim, faz com que as crianças fiquem mais tempo na escola, adquirem mais conhecimento. E no futuro, como disse a Cátia Braga, elas terão profissões melhores para ajudar suas famílias. Porque hoje, o que nós temos visto é crianças de 10, até mesmo de 8 anos, trabalhando em serviços que são de adultos para trazer o sustento familiar. E aqui, crianças, eu digo para vocês, lavar uma louça em casa de dona mamãe não é um trabalho infantil. Mas lavar louça em um restaurante é, sim, exploração do trabalho infantil. Então, nessa manhã, finalizando as minhas palavras, Eu quero, professora, parabenizar a educação de Caxias, na pessoa da senhora, do prefeito Fábio Gentil, por ter trazido esse entendimento. O que é que é, cara? As creches, onde os seis têm feito diferentes nesses últimos cinco anos, na sua gestão. Trazendo livros didáticos, livros de qualidade, livros que são implantados, e mesmo a escola particular do nosso município, trazendo a educação melhor. Às vezes eu faço uma visita nas creches, crianças de três anos, quatro anos, que já estão lendo, já conhecem os números, e isso faz com o que, professora Dulce? As crianças da nossa cidade serão um futuro muito melhor que nós queremos para elas. Futuros secretários, professores. Apenas quais são os números que podem ser mais importantes,